Queridos, nós vamos então abrir a Palavra de Deus na Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Faremos a leitura apenas do verso 13. Colossenses 3, verso 13. Está escrito, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Eu acho que todos nós já lemos, alguns até assistiram o filme Refúgio Secreto. Na época da invasão nazista na Holanda, uma família foi capturada. Toda essa família foi assassinada de forma brutal. Mas desta família, duas jovens escaparam e foram levadas para um campo de concentração, para trabalhos forçados, com escassez de pão. Corre tembom e bete-se tembom. As agruras foram muitas. Sofrimento atroz. Os açoites cruéis. Os açoites cruéis. A escassez de pão dolorosa. Bete-se já estava sucumbindo aos maus tratos. Quando a sua irmã, corre tembom, contempla uma cena dolorosíssima. A sua irmã, já debilitada, enfraquecida, magérrima, com os maus tratos, vê um soldado nazista. Sem qualquer piedade, matar a irmã, aos chutes e pontapés, já com a vida tão debilitada. E Corre tembom, ao ver essa cena, o coração dela foi picado pela mágoa, pela dor, pela revolta, pelo ódio daquele soldado nazista. Por providência divina, ela escapa desse centro de concentração. Em seguida, a guerra termina, a Alemanha é derrotada e Corre tembom passa a pregar na Alemanha, dando seu testemunho da sobrevivência e da assistência da graça de Deus. Mas aquela dor, aquela mágoa ainda estava no seu coração. Um dia, ela está pregando numa igreja na Alemanha. E após o término, no culto, ela vai à porta para cumprimentar as pessoas. E, de repente, ela olha na fila e reconhece um senhor de cabelos brancos que estava na fila. Era exatamente aquele soldado que havia brutalmente, cruelmente assassinado a sua irmã. Quando este homem chega para cumprimentá-la, ela encolhe a mão. Mas, de repente, o Espírito de Deus ministra ao coração dela. E, naquele momento, ela resolve liberar perdão. E se dirige ao homem e diz, eu sei quem é o senhor. Eu sei o mal que o senhor me fez. A dor que o senhor me causou. Mas, nesse momento, eu tomo a decisão de perdoar ao senhor. Fique livre. Porque agora eu já estou livre. Pela graça do perdão que Deus derramou no meu coração. Hoje eu quero tratar deste assunto com vocês. E eu posso lhes garantir que não há cristianismo sem perdão. Aliás, não há relacionamentos saudáveis sem perdão. Não tem saúde emocional sem perdão. Não tem casamento saudável sem perdão. Não tem igreja saudável sem perdão. O perdão é vital. Mas, entretanto, eu concordo com o C.S. Lewis, pensador cristão, quando disse que é fácil falar sobre perdão. Até você ter alguém para perdoar. É fácil você amar todo mundo. Como disse alguém, eu amo a humanidade. O que eu não tolero são as pessoas. E talvez eu não esteja hoje aqui pensando em grandes problemas. Grandes conflitos. Aqueles que às vezes chegam à via de fato. Eu estou pensando naquilo que a Bíblia chama de as raposinhas que devastam as vinhas quando elas estão em flor. Talvez o meu ódio fuzilante é aquela mágoa que se aninha no coração. Talvez não é a raiva esbraseada, mas é a indiferença. Talvez não são as palavras duras e ferinas, mas é o silêncio gelado. Talvez não é aquela guerra declarada, mas é aquela posição de não se aproximar, não conversar, não se assentar à mesa para tomar uma refeição. Não ter mais comunhão. Eu vou lhes dizer que a falta de perdão adoece. E é isso que está lá na carta de Tiago. Muitos estavam doentes. E quando você vai olhar o contexto ali, são as chamadas doenças ramartiagênicas. E a causa dessas doenças tinha a ver com relacionamentos não resolvidos, não tratados, mágoas, feridas, não curadas. A falta de perdão pode travar a nossa vida. A falta de perdão pode travar o nosso casamento. A falta de perdão pode travar a nossa família e pode travar a igreja. Eu estava pregando em São Paulo certa feita. E o pastor da igreja era um dos grandes evangelistas da nossa nação. E ele compartilhava comigo no domingo de manhã, que ele estava muito frustrado com os resultados magros que estava colhendo até então no seu ministério. E ele não sabia o diagnóstico, não sabia o porquê. Curiosamente fomos para a igreja no domingo de manhã e eu preguei um sermão sobre o perdão. E de repente um fato inusitado acontece na hora do culto que tirou a todos nós daquele sentimento de conforto. De repente duas irmãs, uma sentada na frente, outra sentada atrás, se entreolharam. E eu posso lhes garantir que não era evó de síntique, mas duas líderes da igreja. Estavam com mágoa uma da outra há mais de um ano. Não conversavam mais. E elas então olharam uma para a outra e se dirigiram a outra no corredor central e no meio do corredor. Se abraçaram e choraram longamente, pedindo perdão uma para a outra. Mas curiosamente, parece que aquele ambiente foi transtornado por um outro fato. Outras pessoas começaram a se levantar e se dirigiram a outras pessoas. E também abraçaram e também pedindo perdão. De repente foi interrompido aquele momento por um grande choro na congregação. E Deus visitou aquele povo, de uma maneira tão extraordinária. O que me marcou, é que no culto daquela noite, era um culto evangelístico. Mais de uma dezena de pessoas se rendeu a Cristo Jesus. O perdão, irmãos, abre o caminho para a restauração divina. E é sobre este assunto que eu gostaria de hoje conversar um pouco com vocês. E levantar à luz deste texto algumas questões. Primeiro, por que perdoar? E a resposta é, primeiro, perdoar porque o perdão faz parte da natureza do povo de Deus. Todos nós que estamos aqui nesta congregação, se somos de fato crentes no Senhor Jesus, fomos perdoados. Não há nenhum crente que não tenha sido perdoado. Só os perdoados podem entrar no céu. Então, se nós fomos perdoados, a Bíblia diz que nós devemos perdoar assim como Deus em Cristo nos perdoou. Faz parte da nossa natureza. Um crente nunca apazeu, não perdoou. Porque ele foi perdoado. E quando o Senhor Jesus nos ensinou a orar, nos ensinou a orar assim. Pai, perdoa-nos, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Quando eu olho para a história bíblica, eu vejo exemplos tão eloquentes de perdão. Um deles é a história do José, do Egito. Ele foi vítima do ódio. Do preconceito, de seus próprios irmãos. E eu posso lhes garantir que quando uma mágoa é feita no nosso coração por um estranho, dói. Mas quando uma mágoa é feita no nosso coração por alguém da nossa família, da nossa intimidade, do nosso relacionamento mais próximo, isso dói mais. E a Bíblia diz que quando nasce o primeiro filho de José, lá no Egito, ele põe o nome no filho de Manassés. Deus me fez esquecer. Ele levanta um monumento de perdão. Porque se você guardar mágoa, você estará destruindo a você mesmo. É autofagia. É a mesma coisa de você beber um copo de veneno pensando que o outro é quem vai morrer. Um segundo exemplo, talvez o maior de toda a Escritura, certamente é o maior, é o exemplo do próprio filho de Deus. que foi cuspido, que foi esbordoado, que foi humilhado ao extremo, que cravaram em sua fronte uma coroa de espinhos. Fizeram-no carregar um leio maldito, publicamente, pelas ruas apinhadas de Jerusalém. E diz a Bíblia que quando ele é suspenso naquele palco de horror, naquele leito vertical da morte, nu. A primeira palavra dele foi esta, pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. Mas talvez você pergunte ainda, perdoar por quê? E a resposta é, perdoar porque a Bíblia diz, no verso 13, que é possível que nós tenhamos motivo de queixa contra outrem. O que significa isso? Significa que nós não somos uma pessoa perfeita? Que nós não viemos uma família perfeita? Que nós não temos uma pessoa perfeita? Nós não temos uma família perfeita? Que nós não frequentamos uma igreja perfeita? Consequentemente, mais hoje ou mais amanhã, na jornada da vida, vamos ter queixas uns dos outros. Significa que em um dado momento, nós vamos nos decepcionar com alguém, e alguém vai se decepcionar conosco. Nós não vivemos em comunhão porque somos perfeitos? Nós vivemos em comunhão porque apesar de sermos imperfeitos, Deus mudou a nossa vida, e nós devemos agir com o nosso próximo, como Deus agiu conosco. Perdoar como Deus nos perdoou. Mas talvez você ainda pergunte, por que devemos perdoar? E a resposta é, por que nós temos sido muito perdoados? O texto é claro para nós. Veja comigo, o que está escrito no verso 13. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. A pergunta é, o quanto Deus nos perdoou? E sabe, amados, quando eu vejo e olho a escritura, eu fico impressionado, porque o perdão de Deus para nós foi um perdão total, um perdão completo, e um perdão para sempre. Deus não faz registros, Deus perdoa, não importa quão longe fomos, a Bíblia diz que Deus perdoa pecados, o assassino é perdoado, o ladrão é perdoado, o fornicar é perdoado, o adulto é perdoado, o desonesto é perdoado, o mentiroso é perdoado, todos aqueles que se chegam a Deus com o coração arrependido, encontram nele perdão. Mas quando a Bíblia vai mostrar de maneira mais gráfica esse perdão, o Senhor Jesus conta uma parábola do credor incompassivo, conta a história de um homem que devia 10 mil talentos, não tendo o que pagar, o rei mandou vender a sua família, e ele pediu clemência, misericórdia, o rei lhe perdoou a imensa dívida de 10 mil talentos. É claro que nós não sabemos na nossa linguagem, o que significa 10 mil talentos, mas a palavra talento na Bíblia é um peso, 35 quilos, 10 mil talentos são 350 mil quilos de ouro, na época um talento eram 35 quilos de ouro, e eu fiz uma breve conta do que significa isso hoje. Hoje o grama de ouro está 297 reais e 63 centavos, na linguagem de hoje, essa conta dava 104 bilhões, 170 milhões e 500 mil reais. É uma cifra astronômica, é uma dívida impagável, para alguém que ganhava por dia um denário, teria que trabalhar 150 mil anos para juntar 10 mil talentos. E talvez você pergunte, mas por que o Senhor Jesus conta uma parábola com uma cifra tão elevada, para retratar para você e para mim, que esse foi o tamanho do perdão que Deus deu a você e a mim, a nossa dívida é impagável e Deus não a perdoou completamente. Bendito seja Deus. E a Bíblia diz que Deus apaga os nossos pecados, Deus afasta os nossos pecados, como Ele afasta o Oriente e o Ocidente, Ele desfaz o nosso pecado como uma névoa, Ele joga os nossos pecados nas profundezas do mar, e diz a Bíblia que Deus esquece dos nossos pecados. E é assim que você e eu devemos perdoar, porque nós somos muito perdoados. Mas talvez você pergunte ainda, por que perdoar? E a resposta é, porque Deus ordena que nós perdoemos. Notem comigo novamente o texto. Assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós. Aqui não é um pedido, aqui não é uma sugestão. Aqui perdão é verbo e verbo no imperativo, perdoai vós. E por que que devemos então perdoar? Primeiro meus amados irmãos, porque aquele que não perdoa, não pode sequer orar. As orações são interrompidas. Aliás, lá em primeira carta de Pedro, capítulo 3, somos informados que se o marido não trata bem a sua esposa no interior da sua casa, no seu relacionamento familiar, as orações dele são interrompidas. No sentido de que é impossível você guardar mágoa no seu coração e ao mesmo tempo você ter intimidade com Deus, para falar com Deus. Segundo, se você não perdoar, você não pode adorar a Deus, porque Deus não está procurando, conforme lemos hoje, Deus não está procurando adoração, Deus está procurando adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Se você não perdoar, diz a escritura, que você não pode ser perdoado. Então, imagine você, se Deus dissesse assim, olha, eu vou tratar você como você trata o fulano, se você não perdoa o fulano, também não perdoa você. É isso que acontece. Perdoa-nos, assim como nós perdoamos. Se você não perdoar, diz a escritura, que você adoece. Eu me lembro que o presbito Ulisses, há um tempo, bem já distante, nós frequentamos alguns congressos de médicos, de enfermeiros, e eu me lembro muito bem de um congresso que fomos a patrocínio. E naquele congresso, uma enfermeira muito sorridente, muito feliz, muito alegre, muito extrovertida, nos acolhia. E ao término de uma palestra, ela me chamou à parte e disse, o senhor está vendo esse sorriso bonito que eu tenho? Eu disse, é claro, é impossível não ver. E ela disse, por trás desse sorriso, eu carrego um coração magoado, triste e doente. Deixa eu lhe dizer, e eu não sei se as estatísticas, o presbito Ulisses, se o senhor que é médico, ainda é a mesma, mas lá naquela época se dizia que passam mais pessoas pelos hospitais do que pelas igrejas. E se dizia também que cerca de 50% ou mais das enfermidades são chamadas doenças psicosomáticas. Mágoas não tratadas, feridas não curadas, relacionamentos quebrados e estremecidos não resolvidos, adoece a pessoa fisicamente. E é por isso que Tiago 5 diz que você deve confessar os pecados uns aos outros para serem curados. Há problemas que não se resolvem dentro de um remédio, numa farmácia ou cirurgia. Há problemas na nossa vida, na nossa saúde psicoemocional, fisicoemocional, que só se resolve com perdão. Eu sei que perdoar não é coisa fácil. Perdoar não é porque você foi bem criado, teve uma boa formação, ou é uma pessoa de personalidade amena, um temperamento fácil, não. Perdão é obra da graça. É obra da graça. Esta semana passada, precisamente na terça-feira, fez 40 anos que eu senti a dor mais aguda da minha vida. Eu estava começando meu pastorado em Bragança Paulista, primeiro ano de pastorado, muito animado, muito feliz. E então, no dia 2 de agosto, eu fui fazer uma visita a um presbítero amado, que está vivo até hoje, presbítero Ziel Marques. Seu pai acabara de falecer, e eu fui lá trazer uma palavra de consolo para ele. Quando eu estou retornando daquela visita, reverendo Josafá Moraes Pereira, que foi um dos nossos pastores auxiliares aqui de Vitória, morava comigo, era pastor também em Bragança, me liga e diz, olha, eu tenho uma notícia muito ruim, muito triste para lhe dar. Seu irmão acabou de ser assassinado. Ele tinha completado 27 anos no dia anterior, no dia 1º de agosto. E eu já tive dores na vida. E eu já sepultei meu pai, minha mãe, mais dois irmãos. Mas é completamente diferente. Você sepultar um parente seu por uma doença, por uma enfermidade, ou até por um acidente, do que você sepultar um parente seu assassinado. Por alguém que cresceu com você. Primo primeiro da sua esposa. A dor foi avassaladora. Quando eu recebi o telefonema, eu perdi a voz. Mas eu me lembro que quando Deus restaurou minhas forças, a primeira palavra que Deus botou na minha boca foi essa. Eu perdoo o assassino. Eu não tinha outra opção. Ou perdoava, ou aduicia. Ou perdoava, ou minha vida transformar-se em um inferno. Ou perdoava, ou teria que abandonar o ministério. O que eu posso lhes garantir é que o perdão é maior que o ódio. O perdão cura. O perdão restaura. O perdão é a sepsia da alma. O perdão é a faxina da mente. O perdão é a alforria do coração. E hoje eu quero encorajar você que veio aqui hoje. De você que está nos assistindo. Se existe alguma pendência na sua vida, nesta área. Eu quero exortar você em nome de Jesus. Hoje é hora de perdoar. Perdoar não é uma questão emocional. É uma decisão. Eu decido perdoar. Eu decido perdoar. Talvez você pergunte, mas qual o limite disso? Qual o limite? Essa pergunta foi feita por Pedro. Senhor, até quantas vezes a gente deve perdoar? E ele arrisca uma conta. Até sete vezes. Sete é o número da perfeição. Aí Jesus disse, não Pedro, não é até sete. É até setenta vezes sete. Eu acho que Pedro não tinha feito com o mon na época. E ele não fazia essa conta tão rápida na cabeça dele. O que Jesus quis dizer? É até setenta vezes sete. O perdão é ilimitado. Porque é assim que Deus trata com você e comigo. Irmãos amados, quem de nós em sã consciência, hoje aqui, não tem plena certeza de que é um pecador? E de que nós pecamos contra Deus todo dia. Todo dia. Todo dia. Com as nossas palavras. Com as nossas atitudes. Com a nossa omissão. Pensamentos terríveis, às vezes, povoam a nossa mente. E eu preciso chegar para Deus. Deus, por favor, tem misericórdia em mim. Me perdoe, Senhor. Oh, meu Deus, me perdoe. Oh, meu Deus, me perdoe. Oh, Senhor, me perdoe. Mas o Senhor Jesus. Lá em Lucas 17. Versículo 4. Diz algo para nós incompreensível. Acerca da necessidade constante de perdão. Porque está escrito assim. Se por sete vezes no dia pecar contra ti. E sete vezes vier ter contigo dizendo. Estou arrependido. Perdoa-lhe. É claro que o Senhor Jesus usa uma linguagem. Eu chamaria de hiperbólica aqui. Eu não conheço nenhum caso que contemple esse fato. De alguém ofender você de manhã. Às dez da manhã. Ao meio dia. Às duas da tarde. Às cinco da tarde. Às sete da noite. Às dez da noite. E antes que o dia passe para o outro. Ofenda de novo. E toda vez. Oh, eu furei com você. Machuquei você. Feri você. Na terceira você diz. Oh, você está de brincadeira comigo. Mas o Senhor trata dessa matéria desta forma. Para dizer o seguinte. Não há limite no perdão. É ilimitado. É ilimitado. Talvez você diz. Mas pastor. Como é que faz isso? De forma prática. Porque às vezes a gente tem dificuldade. Da forma prática de fazer isso. E o Senhor Jesus Cristo. Lá em Lucas 17, 3. Diz. Acautelaivos. Se o teu irmão pecar contra ti. Vai a ele. Por que que o texto diz. Acautelaivos. Irmãos. Porque às vezes. Na maneira de pedir perdão. A gente pode agravar mais o problema. Se a abordagem não for uma abordagem boa. Cria mais problema. Vocês se lembram de Gênesis 31. Quando o sogro de Jacó. Vai ao encontro dele. A situação está crítica. Os corações pesados. E lá pelas tantas. Propondo uma reconciliação. O Labão machuca mais Jacó. Essas filhas são minhas. Essas ovelhas são minhas. Não era nada disso. Porque às vezes você. Vai resolver o problema. Falaram. Eu sou um homem de Deus. Eu sou a mulher de Deus. Eu sou a pessoa cheia do Espírito Santo. Você é um crápula. Mas porque eu sou um santo de Deus. Resolvo. Resolver esse problema. E perdoar você. Bom. Perdoou mais a situação. Porque em vez de você ir com humildade. Pavimentando o caminho do amor. Da humildade. Você se exalta antes de pedir perdão. Ou resolver a situação. Acautelaivos. Numa linguagem bem rural. Bem rural. Eu diria que isso. É usar uma marreta de 5 quilos. Para prega. Uma taxinha. Calma. Cautela. Seja manso. Seja humilde. Pavimente o caminho. Mas a ideia também. Do Senhor Jesus. É a ideia do confronto. Se o teu irmão pecar contra ti. Vai a ele. Não vai ao seu vizinho. Porque o grande problema. Às vezes. É que. Alguém nos ofende. E eu vou. E agora. Fulano me machucou. Fulano fez isso comigo. Fulano. Falou mal de mim. Fulano. Fez isso contra mim. E aí. Em vez de eu ir a ele. Para resolver o problema. Na raiz. Na fonte. E estancar o problema. Na origem. A gente espalha o problema. Mas mais. Como é que nós devemos perdoar? Quando Jesus disse para os seus discípulos. Se sete vezes alguém vier. A você dizer. Estou arrependido. No dia. Não é na vida toda não. No dia. Perdoa-lhe. Os discípulos disseram. Senhor. Então aumenta a nossa fé. Senhor. O senhor está falando de uma coisa. Que nós não temos. Condições. De fazer. A exigência. Que tu estás. Colocando para nós. É muito acima. Da minha capacidade. Aumenta-nos a fé. E esse é um ponto. Irmãos. Perdão. É uma obra de Deus. Em nós. É graça de Deus. Em nós. Precisamos ter fé. Mas Hebreus 12. 8.12. Diz. Que Deus. Por causa das suas muitas misericórdias. Olha para os nossos pecados. E deles. Jamais. Se lembra. Esse é um ponto. Para mim. Muito importante. Porque algumas pessoas. Têm dificuldade de entender isso. Deus. Perdoa os nossos pecados. E deles. Não mais. Jamais. Se lembra. E a Bíblia diz. Que eu tenho que perdoar. Como Deus em Cristo me perdoou. Aí você diz. Pastor. Eu me encrenco aqui. Porque. Perdoar. Até que eu perdoo. Mas. Esquecer eu não consigo. Eu disse para vocês. Que. Semana passada. Terça-feira. Fez 40 anos. Que o meu irmão foi assassinado. Isso vem à minha mente. E vem com frequência. Então. O que significa perdoar? Eu tenho que esquecer. É claro. Que a Bíblia não está dizendo. Que nós temos uma amnésia. A Bíblia não está dizendo. Que isso vai apagar da sua cabeça. Nunca mais. Você vai lembrar desses fatos. O que a Bíblia diz. Que Deus perdoa e esquece. Porque Deus não tem amnésia. Deus é onisciente. É que Deus nunca mais cobra de você essa dívida. Deus nunca mais joga no seu rosto um pecado que já perdoou você. Por isso a melhor definição que eu já encontrei até hoje. Do ponto de vista humano de perdão. Perdão é lembrar sem sentir dor. Quando isso vem à sua memória. O que alguém lhe fez. O que alguém falou. O que alguém prejudicou. O que alguém fez de injustiça contra você. Ao ouvir isso à sua memória. Você vai dizer. Essa dívida está paga. Você olha para a cruz. E por causa do sacrifício de Cristo. Você está perdoado. Está perdoado. Você não cobra mais. Você não sofre mais. Isso é perdão. Você tira a ferpa. Que não mais envenena a sua alma. Mas amados. Me permita entrar num campo mais prático ainda. Porque às vezes o problema não é só a consciência que eu preciso perdoar. Às vezes é a maneira como eu abordo essa questão do perdão. E às vezes nós tentamos driblar a nossa consciência. E encontrar algumas desculpas. Para não entrar nessa seara. Então alguém diz assim. Olha. Ninguém é perfeito. O errar é humano. E a pessoa tenta dizer isso. Não. Como ninguém é perfeito. E o errar é humano. Então eu errei com você. Mas isso faz parte da natureza humana. Então eu vou tocar o barco. Exatamente porque. Nós não somos perfeitos. E o errar é humano. É que a gente precisa pedir perdão. Se nós fossemos perfeitos. Nós não erraríamos. Se nós não errássemos. Não haveria necessidade de pedir perdão. Outra pessoa diz o seguinte. Ah pastor. Eu não vou pedir perdão. Não. Porque a ofensão foi muito pequena. Uma coisinha diminuta. É coisa boba. Deixa eu lhe dizer. Os grandes problemas da vida. Não são aqueles pontuais grandes problemas. São os pequenos problemas. Não tratados. Não resolvidos. Se você for olhar a questão conjugal. Por exemplo. Que essa pandemia trouxe um incremento de crise conjugal. Eu estou espantado com a quantidade de separações, de divórcios. Que está acontecendo no campo evangélico. No Brasil inteiro e no mundo afora. Mas se você for examinar e observar melhor o que está acontecendo. São os pequenos problemas. Que não são tratados. É uma mágoa hoje. Outra mágoa amanhã. É um conflito hoje. Outro conflito amanhã. E vai se relevando isso. Vai se botando debaixo do tapete. Vai se empurrando com a barriga. Não se trata. Não se confronta. Não se resolve. Não se perdoa. E aquilo vai virando uma bola de neve. E daqui a pouquinho. Acaba a alegria. Acaba o diálogo. Acaba o romantismo. Acaba a vida conjugal. As raposinhas que devastam a vinha. Outra pessoa diz. Ah, pastor. Vou pedir perdão. Sabe por quê? Ah, faz muito tempo que aconteceu. Já passou da hora. Já passou do tempo. Não adianta mais tratar disso. Me permita dar dois exemplos. Pense comigo em primeiro lugar. Na história do Exaú e do Jacó. Sabe quanto tempo eles ficaram? Com um problema pendente. Sem ser resolvido. 20 anos. O Jacó saiu de casa. Aos 77 anos de idade. Com 97 anos ele volta. A mágoa estava lá. A dor estava lá. O medo estava lá. A consciência pesada estava lá. Foi preciso os dois se encontrarem. Se abraçarem. Se beijarem. Se perdoarem. Pense comigo na história do José e dos seus irmãos. Passaram-se 22 anos. Os irmãos de José estão comendo. Mas depois de 22 anos. Você acrescenta mais 17 anos. Foi o período em que Jacó viveu no Egito. Agora tem 39 anos. Os irmãos José ainda estão com a consciência pesada. Tempo gangrena ferida. Não resolve. É preciso perdoar. Outra pessoa diz assim. Ah pastor. Eu estava errado. É verdade. Eu errei mesmo. Mas o outro estava mais errado que eu. Aí a pessoa não resolve o problema. Perdão irmãos. Não está tratando de justiça. Não estou falando o quanto o outro fez de errado com você. A questão é. Você vai tomar a decisão de resolver o problema. Porque se você não resolver o problema. Você vai carregar uma mochila pesada nas costas. Sua comunhão com Deus vai ser interrompida. A sua vida espiritual vai ser bloqueada. Me permitam outro exemplo. Aconteceu na China. Jonathan Goufford. Missionário na China. Orava por avivamento. Intensamente. Por vários anos. O avivamento não chegava. Até o dia que ele leu um livro sobre a questão do perdão. Que o perdão podia travar a vida espiritual dele. A falta de perdão podia travar a vida espiritual dele. E ele se lembrou que tinha um cidadão. Que tinha feito muito mal a ele. Machucado profundamente a ele. Sido muito injusto com ele. E ele reluta em ir àquela pessoa. Mas de repente. A palavra de Deus. Como espada afiada. Foi entrando na vida dele. O Espírito Santo foi constrangendo a ele. E ele tomou a decisão de ir àquele homem. E resolver a pendência. Meses depois. Acontece um dos mais expressivos avivamentos. Do século XX. Em Xangai na China. Que reverbera para a Coreia do Sul. Que reverbera para universidades. E Deus moveu a sua igreja. Quando um obstáculo foi removido. Mas. Outra pessoa diz. Pastor eu não vou pedir perdão. Por uma razão. A outra pessoa não vai entender. Se eu for conversar. Ela não vai entender. Vai piorar a situação. Vai entender sim. Se você for humilde. Vai entender sim. Vai entender sim. A Bíblia diz que a palavra dura. Suscita a ira. Mas a resposta branda. Dizia o furor. Vá com humildade. E vai resolver sim. Mas deixa eu terminar aqui. Só para você compreender. Uma outra desculpa. Ô pastor eu não vou pedir perdão. Sabe por quê? Porque envolve dinheiro. Envolve dinheiro. E eu já gastei o dinheiro. E eu não tenho dinheiro para repor. Então me permita dizer isso. Crente não dá calote. Crente pode até cair num fracasso financeiro. E ficar endividado mesmo. Mas uma das marcas de um cristão. É que se envolve dinheiro. Ele vai procurar o credor. Abrir o coração e ser honesto. Eu não posso lhe pagar agora. Mas eu reconheço a minha dívida. E eu quero quitá-la. E eu quero resolvê-la. Essa é a história de um zaqueu. Que ao se converter ao Senhor Jesus. Ele diz. Resolvo dar metade dos meus bens. E se alguém. Eu defraudei alguém. Eu resolvo restituir. Quatro vezes mais. Para você ter paz na sua alma. Para você ter descanso no seu coração. Se envolve dinheiro. Tome a decisão de resolver isso. Mas eu concluo. Com cinco maneiras. Que nós temos que evitar. Ao resolver. Essa área da nossa vida. A primeira delas. Nunca chegue para a pessoa. E diz assim. Ô fulano. Me desculpa aí qualquer coisa. Tá? Isso não é pedido de perdão não. Qualquer coisa. O que é qualquer coisa? Quando eu vou pedir perdão para alguém. Eu tenho consciência do meu erro. Eu reconheço o meu erro. E não fico generalizando. Então. Essa pessoa não tem. Sequer consciência de que errou. Na verdade. Ela está dizendo o seguinte. Olha. Eu não vejo problema nenhum. Mas você é uma pessoa rancorosa. Então eu estou conversando com você. Para resolver isso. Nunca aborda assim. Desculpe meu irmão. Foi sem querer. Isso aí parece mais teologia do Chaves. Que teologia bíblica. Não. Pedir de perdão. É consciência de pecado. É reconhecimento do erro. Outra pessoa chega e diz. Olha. Eu estava errado. Mas você estava mais errado que eu. Também não está certo. Isso aí vai abrir uma outra ferida. Em vez de resolver o problema. Mas pior que isso. A pessoa diz o seguinte. Olha. Se eu estava errado. Me desculpe. Tá. Só pedir de perdão. Se eu estava errado. Me desculpe. Quando a pessoa diz isso. Ela está dizendo o seguinte. Você é uma pessoa desconfiada. Você é uma pessoa problemática. E para que você não fique aí. Com esses problemas seus. Eu estou aqui para conversar com você. Então hoje. De forma prática. Eu convido você. A fazer o que a Bíblia ensina. Assim como Deus. Em Cristo. Nos perdoou. Assim também. Perdoai. Vós. Não envolva outras pessoas. No seu pedido de perdão. Não se justifique. Não seja esnobe. Exerça misericórdia. E se preciso for. Sofre o dano. Mas vive em paz. Com Deus. E com o seu próximo. Vamos curvar nossa fronte. E vamos orar. Deus está neste lugar. E Ele é o Deus que sonda o coração. Talvez você. Passou por cima de muita coisa. Machucou alguém. Feriu alguém. Com palavras duras. Com atitudes hostis. Ou com indiferença. Ou com indiferença. Ou com silêncio gelado. Ou com desprezo. Ou riscou essa pessoa. Do mapa da sua vida. Minha palavra a você. Minha palavra a você. Na sua vida. Na sua casa. Na sua casa. Para que a bênção do eterno. Flua na vida da igreja. É necessário que haja perdão. Assim como Deus em Cristo nos perdoou. Assim devemos. Perdoar uns aos outros. Ó Deus. Aqui está a tua palavra. Que nos requer. Uma atitude. Uma decisão. É bem verdade Senhor. Que ao longo dos séculos. A tua igreja. Desde a igreja. Apostólica. Vem lidando com tensões. Com conflitos. Com mágoas. Com dores. Com partidos. Com divisões. Com separações. Mas o que nós te pedimos. Nesta noite Deus. É que tu nos. Abras os olhos. Desvende os nossos olhos. Toque o nosso coração. Para que nós não venhamos a. Driblar a nossa própria consciência. Tentando abafar a voz. Do teu espírito. Dentro de nós. Pela orientação. Da tua palavra. Deixando de resolver. As pendências. Relacionais. Da nossa vida. Ajuda-nos. Dentro de casa. A sermos humildes. E pedir perdão. Ajuda-nos Deus. A na igreja. Ter humildade. E pedir perdão. Ajuda-nos Deus. A termos uma vida. Saudável. Saudável. Para o louvor. Da tua glória. Para o bem. Da nossa vida. Para a edificação da igreja. Para a expansão do teu reino. Assim oramos. No poderoso nome de Jesus. Amém. Ajuda-nos. 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 Legenda Adriana Zanotto